CMS? Ah, eu não... No começo eu não levo CMS, não. Se azedar o rolê, a gente vaza. Azedou, a gente vaza. Mas nós estamos indo bem pra caramba nesse wipe, mano. A gente está com mais de 80% de taxa de sobrevivência, se eu não estou enganado. Hoje mesmo a gente não morreu nenhuma ainda. 5 horas de live, a gente não morreu nenhuma vez. Acho que eu ziquei, hein? Será que eu me ziquei? Acho que eu me ziquei. Vamos entregar a missão. Ah, esse aqui é 3 SCAVs. Está escrito 4, mas são 3. Beleza, fizemos. Virou mais 3. 8 PMC na área do escritório, 6 PMC na área do escritório. 3 SCAVs na UDZ em uma única incursão sem usar medicamentos. Será 4, ficou mais fácil. 3 PMC, 2 PMCs com tremor enquanto estiver... Aliás, matar 2 PMC com headshot enquanto estiver com tremor. Essa aqui a gente vai fazer depois, lá na Factory. Por enquanto eu não vou fazer essa daqui, não. Quando a gente for fazer essa daqui, a gente faz essas duas e faz a de pistola também. A opçãozinha do Hagman também. Beleza, já liberou mais 2. Marcar tanque. E manifesto. Vou roxar essas missões, mano. Vou roxar essas missões porque a gente vai tentando achar o Kila. E fazendo essas paradas ao mesmo tempo. É isso. SCAV, tanque, manifesto e itens. E o Kila, né? SCAV, tanque, manifesto e itens. SCAV, tanque, manifesto e itens. SCAV, tanque, manifesto e itens. SCAV, tanque, manifesto e incurcente. Eu levantava e ia morrer, eu esperei ele dar a cara ali. Tô com bala? Tô com 4 de vida. Ah, eu tô sangrando ainda. Ainda tô sangrando, tô com 2 sangramentos. Ah, morri. Eu não vi que eu tava com 2 sangramentos, morri. Droga. Mas tancamos, hein, velho? Caraca, a gente tancou bala, hein? Zicou mesmo? Ah, verdade, Capê. É verdade. Zicamos mesmo. Ah, mas GG, vamos pegar um Gen 4 agora. Vamos de altinho de novo, mano. Partiu. Tem um tanque de gasolina ali, eu vou lhe marcar ele já. E aí, BH, qual o horário das lives? Hoje eu comecei cedo, mano, mas o horário da live geralmente é a partir das 4 horas, 5 horas da tarde. É que hoje teve o wipe, né? Vamos ligar. Estamos com 80% de sobrevivência ainda, velho. Para que continue nessa faixa. Vamos lá. Será que o killer tá aí? Ompin' killer Os analisador de gás ainda Será que é o killer primeiro? Opa Tá velho Será que é ele? Me alonga Beleza Obrigado Vou levar esse rig Eu tô precisando de mais um rig desse ainda Pila Rada de pila Rada de pila Ah, tem que pegar os manifestos também Voltar Vamos ver o Lógio de eletrônico Vai que eu manifesto A partida vai ser embaçada A gente sair vivo Porque a gente vai ter que andar muito pelo mapa Tuca Você tá Ah Tchau E Ariel Tchau Devolvi o passo de madeira aqui Inscreva-se Pesado Alguma coisa Três quilos Eu acho que agora já tá bom Nossa, ainda não velho, preciso dispensar alguma coisa Analisador de guerra Mano, esses analisadores não dropam mais, cara, olha isso Mano, por 100 gramas Pronto, agora vai Não foi Ah, é 45 quilos agora? Será o efeito negativo? Tô achando que agora é 45 quilos, galera Aqui Não é aqui o manifesto, né? É... Outro manifesto, tá Ah... Ah... Tchau 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 Tô vindo aqui Nada de nada Festa Drive nada Nada de eletrônicos Devem ter vindo aqui Talvez tem esse cavinho aqui na frente Aí a gente vai pras partes dos fundos Lá pra hidrelétrica Isso, nada pode recarregar não Ninguém aqui Vou levar pros fundos Marcar caminhão E Tá dois caminhões e isso daí Nervoso Essa estamina A gente pode dar uma olhadinha Nessas caixas aqui dos fundos também Tem muito caixa de Itens eletrônicos, né A gente pode tentar achar também Nessas caixinhas Dá pra apagar os analyzers aqui dentro, será? Ah, deve dropar Com medo de descer por aqui, mano Deixar minha mochila aqui Pra poder correr melhor Se quiser A gente pode ter A gente pode ter A gente pode ter Tá tudo já Uma olhada nas caixas Ferramenta aqui por dentro Fecha a mangueira, se acha essas coisas Tudo aí É chegar lá no meio, a gente desce Marca o último caminhão E a gente se trai E as caixas Quer aquele goró? É Mas isso aqui vai dar bastante energia Ah, o cara já olhou ali A caixa aberta ali Oh, safado Viu pra lá ou viu pra cá? A cara que tá indo pra lá Porque aí aqui as caixas daqui Ficam Boa pra nós abrir Boa pra nós abrir Vamos lá. Vigiana, analisador de gás. É aqui pra marcar o último caminhão. Que isso? Que isso? Esse buraco é novo. Isso aqui é novo, não é? Nunca vi isso, velho. Esse vão aqui já existia? Meu amigo, velho. Eu vou aí... Ué? Ah, eu caí aqui, né? Nunca vi isso na minha vida, velho. Burgu F. Obrigado pelo follow, meu mano. Seja muito bem-vindo à raliscagem. Que isso? Sempre teve, Smith? Eu nunca vi isso. Eu sempre uso esse pedaço aqui. Nunca vi, mano. Você tá maluco, velho. Cinco de energia de novo? Isso nunca teve aqui, cara. Certeza. E agora, pela direita ou pela esquerda é melhor? Pela direita é melhor, não é? Pra marcar o caminhão? A gente extrai aonde? Mercon, graças a Deus. Se eu não tivesse com esse gizel, eu ia estrear aqui na mochila mesmo. Tô de cara com aquele buraco, velho. Nem rastejando a estamina tá subindo. Ah, porque eu tô sem energia. Fodeu. E agora, arrisco ir até lá ou dropo a mochila aqui? Não vou conseguir levar o gizel. Não vou dropar o meu gizel pra levar o gizel. Fica por aqui mesmo, mano. Vou ficar por aqui, eu não vou arriscar não, velho. Duas missão. Tá pegando todos os manifestos. Não vou arriscar não, vambora. Gizelzinho a gente compra depois. Gizelzinho a gente compra o 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 gizelzinho a